A Prefeitura de Macapá iniciou o plano de imunização nas creches da cidade. Nesta semana, quatro creches serão atendidas, iniciando pela creche Tia Chiquinha. Quem vai falar mais sobre esse assunto é Celeomar Brito, diretora da Central de Imunização. Acompanhe. Vamos estar disponibilizando todas as vacinas de rotina, inclusive a vacina do Covid, infantil e adulto. Aqui, inicia na escola Tia Chiquinha, mas o plano continua em outras creches. Exatamente, são 12 creches, são mais de 3 mil crianças para ser atendida e também as escolas e-mails. Ou seja, já temos um cronograma montado para abril, maio e junho. Inclusive, como a senhora havia me falado, servidores da própria creche também poderão ser imunizados, assim como a família das crianças que estudam nas creches. Exatamente, não só as crianças, os profissionais que aqui trabalham, os familiares também. Ou seja, aproveitando que tem uma criança em casa com cartão de vacina em atraso, já aproveita atraso para estar vacinando. Existe alguma documentação necessária? Sim, precisamos do cartão de vacina da criança realmente, porque é nele que a gente vai conseguir estar verificando quais vacinas estão faltando e documento com foto. Dos pais, como são só algumas vacinas que são fornecidas para eles, a gente precisa do cartão de vacina, porém se não tiver a gente consegue fornecer uma. Qual é o horário dessas vacinas? Aqui hoje, em específico, começa a partir das 14, vai até as 17, 17h30 ou o horário que ainda tiver crianças para ser atendida. Mas os demais, tanto as outras creches quanto as escolas, são em dois horários, que são tanto o horário da saída pela manhã quanto pela tarde. Colafora, para quem está nos acompanhando, a importância de trazer nessa criança para ser imunizada. Então, paizinho, precisamos atualizar o cartão das crianças, não somente em questão das nossas coberturas vacinais, mas manter as nossas crianças vacinadas, prevenindo realmente, para evitar que doenças que já forem erradicadas retornem. E a melhor prevenção que nós temos ainda é a vacina. Sem falar que esse plano é muito importante de imunização dentro das creches e das escolas. Às vezes, o pai não tem tempo de ir em uma unidade básica e é só vir na escola, o aluno já está aqui estudando e fazer essa imunização. Exatamente. Já aproveita, traz os demais que estiverem em casa com a vacina atrasada, tanto criança quanto adulto, que a equipe está preparada, vai estar com a vacina para estar fazendo atendimento. A gente sabe que é difícil realmente, como você falou, muitas das vezes não tem o dinheiro. Então, aproveita que já está vindo na escola buscar a sua criança e traz os demais para estar vacinando. Obrigada pelos detalhes. São essas as informações e eu retorno com você no estúdio.